Melhorou o finalzinho do primeiro tempo da Chapecoense, Everaldo prendeu demais, foi desarmado, hum, olha o contra-ataque do Vasco, bola na frente, Ribamar, tá na cara do gol, não deu impedimento, ele, a bola, o goleiro por cobertura! Impedido, impedido, quando a bola foi pro gol e o árbitro assistente levantou a bandeira, olha. O árbitro ainda está no aguardo da revisão da arbitragem de vídeo, vai conferir, deu o gol, deu o gol pro Vasco da Gama, confirmado o gol, com a revisão da arbitragem de vídeo, Ribamar, abre o placar, finalzinho do primeiro tempo, o gol foi aos 46 e meio, num toque sutil, por cobertura do goleiro Tiepo, após uma falha de domínio do Everaldo, no contra-ataque rápido, a posição de Ribamar era legal, a arbitragem conferiu, inicialmente a assistente deu impedimento, o VAR conferiu, Ribamar botou pro fundo do gol na revisão, foi confirmado o gol, 1 a 0 pro Vasco da Gama, a Chape chega, Arthur Gomes, de cabeça! Gol! Gol de empate da Chapecoense! Um testaço! Um testaço de Arthur Gomes! Cruzamento na área, o atacante que entrou no segundo tempo, se antecipou a defesa, testa na bola, se colocar a velocidade, deve ter alcançado uns 80 km por hora, nem dois Fernando Miguel pegavam esse cruzamento, esse cabeceio certeiro, que testaço, queixe no peito, queixe no ombro, já diria o Tatá Maravilha! Um gol pra levantar a massa, pra voltar ao jogo, pra fincar a bandeira e dizer, aqui não, Vasco! Um a outro, igual, gol de Arthur Gomes! Atenção, Thales Magno, bateu, gol! Gol do Vasco! Gol do garoto Thales Magno! O Vasco volta à frente, num lance absolutamente individual, de um menino de apenas 17 anos de idade, que assombra pela sua maturidade, recebeu, encarou, driblou, puxou pra perna esquerda e bateu no canto do Tiepo, que não teve o que fazer! No melhor momento da Chapecoense, no jogo, em lance absolutamente individual, o garoto Thales Magno bota a bola pro fundo do gol, e o Vasco volta a ficar à frente do placar!